Música Banda Sem Tchê Banda Macapaz Direita, direita Banda Aô Música Música Oi, meu nome é Annalisa e eu tenho sete anos. Eu participo da banda Oquichucada. Eu sou a ballarina e eu amo dançar. Música Música Oi, meu nome é Murilo e eu tenho sete anos e eu faço parte da banda Oquichucada. Eu sou o guarda da bandeira do Brasil. Eu espero que essa pandemia acabe. Eu, na minha casa, quando eu assisto culto, eu sinto paz no meu coração. Eu vou convidar todos vocês para assistir o culto do sol sagrado. Banda Esquerda, vamos ver. Um, dois, três. Música Oi, meu nome é Daniel e eu tenho oito anos e faço parte da banda Oquichucada. Eu dedico como guardinha e tomo conta da bandeira do Brasil. Espero que a pandemia acabe logo e que eu, meu pai e minha família vão para o sol sagrado. Música 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 Eu fui para o sol sagrado, eu toquei parabéns para o papai do céu e eu tive um sonho de apolar e voltar das nuvens. Música E eu fiquei muito emocionada. Música Meu nome é Breno, eu tenho seis anos. Eu toco trompete na banda Oquichucada. Eu quero ir no sol sagrado ver os peixes e ficar com a minha mãe lá no sol sagrado. Eu vou tocar um pouquinho para vocês. Música Um beijo para todo mundo e em breve a banda vai voltar para todo mundo. Manda, fora de fogo, vamos. Manda, Oquichucada. Música Tchau, tchau.